Bom dia, sexta-feira, feriado, aqui acampado na beira do rio Verde, em troncamento com o Pombo. Aqui nesse rumo aqui passa o rio Pombo, aqui no fundo da barraca. Acampado aí, chegamos à quinta-noite e vamos ficar até segunda-feira de manhã. Vamos mostrar para vocês o entroncamento aqui. Pensando no frio que foi essa noite. Aqui tem uns amigos nossos que dormirem aqui, rapaz, pensam num barraco da hora. Colchão no chão, a luna em riba. E a coberta deles é o fogo. Aqui é o Rio Verde. Vamos lá para a ponteira, lá onde cai o Pombo e o Rio Verde. E aí, Branco. Pegou o armoço? Opa, está quase. Aqui é o Branco. Pegou um lambarizão assim. Então, beleza. Já é alguma coisa, né? Aqui é o Rio Verde, ó. Aqui é o Rio Verde. 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 Obrigado.